Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada aqui num teclado mecânico da Thunder Robot Essa marca mandou aqui pro canal galera, recentemente, um mousezinho sem fio Muito interessante, eu vou deixar aí nos cards pra quem quiser dar uma olhada E esse aqui é um teclado que ele tá por R$238, é um produto importado da China E cara, é 100% né, ele tem aqui as teclas numéricas, é tudo que eu sei por enquanto Então bora dar uma olhada aí galera no Thunder Robot KG3104, descobri mais coisas sobre ele Temos aqui a caixa do KG3104 galera, a caixa não tem muita coisa pra gente mostrar né Só aí ó, já uma ilustração de como é o teclado, como eu falei pra vocês ele é 100% né Tem aqui as teclas numéricas, e tem aqui peso, algumas informações que estão em mandarim Então não dá pra entender nada né galera, vamos abrir aqui a caixa e vamos descobrir Na raça mesmo né, abrindo aí o teclado, fazendo aquela análise aqui bem completa É um teclado mais custo, então assim, eu não espero um switch de muito boa qualidade não tá galera Tipo um Gateron por exemplo, por esse valor é difícil, ainda mais sendo um teclado 100% Da empresa colocar um bom switch, mas vamos ver, quem sabe aí né, nós não tenhamos uma surpresa aqui Bom, já tô tendo uma certa dificuldade aqui pra abrir a caixa né, porque eles mandam, sei lá, uma caixa Tem dois lugares aqui pra você abrir Né, eles colocam essa etiqueta e fica bem difícil cara Ó a review de caixa agora aqui pra vocês Vamos lá, agora acho que eu consegui galera, sim consegui E sem destruir muito né, que era o que eu queria fazer aqui Ó, eu escolhi aqui a versão branca com switch red, pelo que eu me lembre né Vamos ver aqui como que é o teclado galera Bom, aqui vem o manual de instrução, deixa eu ver se tá traduzido aqui pra inglês Eu creio que não É, não tem traduzção pra inglês galera Só tem mesmo aqui tudo em mandarim Então vamos ter que descobrir na raça cara Ó, tudo em mandarim mesmo Né, vamos ver aqui Picaps são em double shot injection, já tô vendo aqui Aquelas picaps bem clássicas Tecladão branco Pode ser uma opção interessante também né, pra quem busca aí um teclado nessas características Tipo branco, 100% Com teclas em double shot O cabo dele é simples, é aquele cabo de borracha Bem convencional mesmo, tá galera Deixa eu ver aqui mais ou menos o tamanho É, deve ter mais ou menos aqui um 1,50 1,80 de cabo, tá galera, o comprimento do cabo Vamos ver aqui Tá, switch Ok cara A princípio Nada a relatar aqui, tá galera, dos switches Estão bem estáveis cara Ó, aqui a tecla espaço Não tá fazendo tanto barulho Né, bem estabilizada Aqui o shift Aí ó Dá uma vista no teclado Passada aí de olho né galera Ele é todo feito em plástico Ele não tem a plate em metal Então ele se torna aqui um teclado bem levinho Vamos dar uma olhada nesse vídeo Será que eu consigo tirar uma tecla? Cara, eles não mandam um removedor de keycap galera É, vou ter que pegar um negócio aqui pra tirar Beleza, consegui Ó, keycap aqui então Realmente em double shot injection Ela tem aqui os subcaracteres Pra informar, né Aí as outras funções É uma keycap qualidade bacana Bem clássica né Até a fonte aí Lembra bastante a A fonte dos teclados da Redragon Por exemplo Vamos dar uma olhada aqui nos switches Eu não tô conseguindo identificar Que é o certo galera Qual que é a marca É, eu acho que tá escrito ET7 É, exatamente isso Eu vou ver se eu consigo pegar aí melhor pra vocês Deixa eu ver aqui dando um zoom Se dá pra vocês enxergarem aqui Ó, tá escrito ET7 Aqui no switch galera E parece aí bem Assim, um ultimo né Tem até aquela paradinha aqui em volta Pra dar uma estabilidade melhor na tecla É, assim Uma parada que eu sempre gosto de ver aqui É se as teclas estão alinhadas E aqui é o que parece estão Ó Né, todas as keycaps aqui estão bem alinhadinhas Não tem nenhuma keycap torta Tudo direitinho as teclas Vamos ver aqui embaixo Ó, aqui embaixo temos os fits Emborrachados Nas duas laterais E também Os pezinhos são Com revestimento em borracha Tá galera O teclado fica bem aderente aqui ó Quando você for apoiar na mesa Ele realmente fica bem preso Cara Isso é bom né Pra digitação ali Agora galera Eu vou ficar testando ele um tempinho E vou retornar aí Falando o que eu achei né Ligar também Pra mostrar pra vocês Aí a iluminação Pelo que eu vi aqui é só Raybon Né, mas eu ainda tenho que Ver aí melhor E também se ele tem alguma Questão de função De tecla macro Né, eu tô vendo aqui Tem uns L1 Até o L8 Né, eu acho que é pra gravação de Aí de tipo Customização de iluminação Tem algumas teclas multimídia Aqui em cima Perfil dele é Padrão mesmo Mas não é em teclas flutuantes Né, porque ele tem uma basezinha Que tampa Ah, e também vou abrir o teclado Então Vamos lá Tá aí galera Teclado ligado Já tô testando ele um tempinho Aqui na bancada Até o momento Não tive problemas Quanto a Switch Mas é claro que eu fiquei pouco tempo Né, também testando Então não tem como saber Questões de durabilidade É um Switch aí de uma marca Desconhecida Então fica uma incógnita Lembrando sempre Se você tiver um teclado Dessa marca Deixa aí nos comentários O que que achou Se tá tendo algum problema Com duplo clique e tal Mas o fato assim É que até o momento Cara Os Switchs são bem Estáveis Eu Lembro muito aí Um Switch da Redragon Por exemplo Acho que tá no mesmo nível Beleza Uma parada que eu não sabia É que o teclado Ele tem essa barra de LED Aqui embaixo Que trouxe um algo a mais Né, pra questão estética O teclado ficou bem bonito Apesar de ser aí Na iluminação Raybon Falar nela Ela é bem suficiente Pra digitação noturna Pode parecer aí Pra vocês que esteja piscando Mas é efeito de câmera Tá galera Da frequência dos LEDs Essa iluminação Ela tem aqui os efeitos Apertando o FN e o M Aqui você vai navegando Entre os efeitos E todos aqueles efeitos Já clássicos De um teclado mecânico De entrada Pra dar uma brincada Temos também aqui Posições fixas De LED Vários modos aqui De LED Até o 8 Você consegue fazer isso Apertando o FN E aqui o botão Home Você entra Calma aí Eu acho que eu tenho que sair Primeiro Desse Desse aparado aqui Calma aí Primeiro eu tenho que entrar No LR1 E agora sim Eu posso apertar o FN E o LR Aí ele vai ficar piscando ali Os LEDs E aí eu posso Criar aqui Uma macro de iluminação Uma customização Vão acender só as teclas Que eu quero Pra finalizar o FN E o botão End aqui E aí travou Vai ficar nessa customização Quando eu acessar o LR1 Percebam Que ele vai ficar aqui Gravado Ficar salvo Essa iluminação Fora isso também Tem como aumentar E diminuir aqui A intensidade do LED Apertando O FN A seta pra baixo Ou aumentar a velocidade Aqui do efeito De iluminação Temos teclas multimídia Lá na parte de cima Uma parada que eu achei Interessante desse teclado Se você quiser resetar ele Voltar aí pro padrão Só apertar o FN E o Page Up E aí ele volta até aqui Pro padrão fixo De iluminação Então assim galera É um teclado De entrada Claramente Ele tem aí uns problemas De construção Um pouco de rebarba E também assim Uma peça não encaixa Muito bem com a outra Em alguns cantos Mas pelos R$238 Eu acho que Pode acabar compensando Pra você que é um teclado branco Nessas especificações aqui 100% Com um Aki Cap Em Double Shot Injection Acho que tá bem Dentro aí do padrão Um teclado bonito Acho que poderia entrar Até pro periféricos bons Bonitos e baratos E agora pra encerrar Eu vou abrir aqui o teclado Pra gente dar uma olhada Na construção interna Teclado aberto galera Eu removi aqui um switch Pra ver um pouco mais Da construção dele Já abri também E cara Muito semelhante A um outermo Switch da Redragon Por exemplo Da Gaote Eles tem aqui O contato Um pouco mais fino E Essa ET Na verdade É uma ODM Chinesa Que também Trabalha ali Com empresas Já bem renomadas MSI Asus Por exemplo É a Eastern Times Então por isso Esse ET Aqui na marcação Do switch A construção Em si Do teclado É básica Mas bem feita Nós temos aqui Então a plate Dele Em plástico E por isso Ele fica um pouco Mais flexível Mas o teclado É bem montadinho PCB Aqui toda branca Galera Tem aí sinais De controle De qualidade Uma marcação Aqui amarela E No controlador Aqui vocês podem ver Também outras Marcações com caneta Né As soldas Estão até uniformes Eu encontrei Uma ou duas soldas Aqui com o estanho Faltando É Ou então Com o estanho a mais Mas até que tá Boa né Aí pra um teclado Mais básico Dá pra ver também Que ele Já tá preparado A PCB Aqui pra outros Idiomas Então Essa é a construção Aqui galera Plate monte ó A plate tem até Uma espessura bacana Um detalhe muito legal Aqui que eu percebi Também É que os LEDs Eles são de fácil Manutenção né Dá pra você tirar Os LEDs aqui Desse lado Só dessoldando Caso o camby Né Você vai precisar Obviamente Desmontar o teclado Mas é mais fácil Do que normalmente Como vem aí ó Aqui na parte Interna né Do switch Normalmente Eles colocam SMD Bem aqui E esse não Esse aqui A PCB é vazado Então pra trocar o LED É só dessoldar aqui Essas duas pontas De estranho galera E aí você consegue Já trocar Dá até pra colocar O teclado aí Só de uma cor né Trocando os LEDs Aqui a solda que eu falei Que tá meio esquisita Essa daqui galera Ela não tá tão uniforme Mas assim É uma construção Até que bem feita Eles colocaram também Aqui uma parada Que eu não vejo Em outros teclados Mais tops Às vezes Cola quente Nesse conector USB Que é difícil né Pra você remover Aqui no cabo Muitas vezes É bem chatinho De tá removendo E aí é bom Você colocar um reforço Aqui a mais Então é isso cara Um tecladinho aí galera Que pelo preço Eu acho que compensa sim Lembrando que eu não fui taxado E chegou bem rápido até Em menos de 30 dias É um produto importado Da China É bom sempre Tá falando aí Isso pra vocês Essa foi a análise Então aqui Do teclado Thunder Robot KG3104 Espero que vocês tenham gostado Deixem o seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Um grande abraço galera Valeu E fui Tchau Tchau Tchau